E aí Quem quer a glória? Quem quer a glória? Traz a arca Quem quer o fogo? Traz sacrifício Quem quer a vida? Puxa a cruz Quem deseja o favor do rei? Toca na ponta do altar Quem mais poderia te livrar E mudar tua sorte de uma vez? Gastre-se ao chão Estenda tua mão Toque no altar Tu alcançarás Tu alcançarás O favor do rei Toque no altar Tu alcançarás O favor do rei Toque Vai! Ei! 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 Quem quer a glória? Cante! Quem quer a glória? Vai! Quem quer a glória? Ei! Quem quer o fogo? Ei! Traz sacrifício Quem quer a vida? Levanta a sua mão e cante Quem deseja o favor do rei? Toca na ponta do altar Toca na ponta do altar Quem mais poderia te livrar E mudar tua sorte de uma vez? Mas vença ao chão Estenda tua mão E toque no altar Tu alcançarás O favor do rei Toque no altar Tu alcançarás O favor do rei Toque Quem quer a honra? Tu alcançarás Tu alcançarás O favor do rei Toque Quem mais poderia me livrar Quem mais poderia me livrar E mudar tua sorte de uma vez? Mas vença ao chão Estenda tua mão E toque Diga, eu alcançarei Eu alcançarei O favor do rei Toque no altar Eu alcançarei O favor do rei Toque no altar Levante as mãos E toque Toque no altar Todos querem receber Toque no altar Toque no altar Toque no altar Toque no altar E toque E toque Oh, a favor do Senhor Pra você aqui nessa noite Celebre ao nome do Senhor Aleluia Glória a Deus